Olha o rapaziada do samba, deixando aqui o samba que eu gravei do meu EP com o Xande Pilares, beleza? Quem sabe é Deus, Roberto Lopes e Gil Superlindes. Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos na fé e na raça, porque essa fase já Deus vai passar. Mantenha o foco na meta, que na hora certa o que é teu vai chegar. Viver é também uma arte, onde cada um interpreta o papel. Se liga no show dessa vida, quem faz o roteiro é papai do céu. A luz que nos conduz jamais irá se apagar. A força do amor faz um guerreiro levantar. Um coração do bem tá pronto pra vencer o mal em cara temporal. A esperança é chama que só faz você brilhar pra se fortalecer. A gente tem que acreditar. Fazer o bem e a ninguém prejudicar. Seja mais você. Quem sabe é Deus, a hora certa de mudar essa maré. Quem sabe é Deus, olhe pra frente, vai à luta, tenha fé. Quem sabe é Deus, Ele te faz um vencedor na tristeza da olé. Foco na fé e na raça, porque essa fase já deu, vai passar. Um abraço, Xande Pilares, que fez a participação especial aí. E breve tá nas plataformas digitais pela Radar Record. Beleza? Grande abraço. Quem sabe é Deus.